Pera aí, tá faltando menos de 4 mil inscritos e você ainda não se inscreveu, mano? Amigão, já tá podendo parar com a ensinação já, é só você clicar no botão que pelo menos você vai tá me ajudando aí, né, cara? Só basta um clique que você vai participar dessa família dos porteiros que você tá maluco, mano. Então se inscreve e rumo aos 75 mil inscritos, galera. E é claro, a meta de like de hoje não podia faltar, galera. Então, por favor, já deixa o like aí, porque o like de hoje, galera, é um like, mano. Porque faz tempo que eu não faço essa meta, mas tá bom, mano, tá bom. E agora, vamos pro vídeo. Hora de passar mal, galera. É isso, 160% de dificuldade de modificadores. Não, é o fim, né, galera? Bora, galera, mais um vídeo de Doors aqui no canal. E hoje jogaremos o verdadeiro inferno de hotel, galera. A True Hotel Hero, acho que é assim que fala inglês, né, não sei. Bom, tema sugerido por um inscrito que tá aí há vários dias mandando. Tem outro também que tá mandando, que é o... Eu não me lembro, acho que é caindo aos pedaços. Só que, mano, os modifiers que esses caras me mandam, galera... Não, esses caras que é salve, porque não é possível. Olha a dificuldade desses modifiers, gente. Ah, nem, velho. Já tô até vendo que não vai dar certo, galera. Olha a nossa vida. Mano, pior que eu modifiquei, galera. Porque sabe como é, né? Olha lá. Ah, precisa de chave? Sério? Precisa de chave, galera. Bora, só bora. Daqui a pouco vai piscar, hein, galera. Meu Deus, deixa eu... Mano, deixa eu ver, né? Boa, bem. Conta, as armadilhas não são fatais, galera. O cara... Mano. Avança, ingressis! Tô vivo! Nossa, galera. Mano. Porque quando eu entrei na cama, era pra... Mano, era pra lutar o armário. Armário não, a gaveta. Mano, tô falando, galera. Os caras que escolhem os modifiers, eles pensam assim... Nossa, vou colocar um modificador que eu nunca vou zerar e vou dar pro rage. Tô zoando, né? Não tô duvidando da capacidade da pessoa. Vai que ela consiga zerar, né? Mas olha a dificuldade, mano. Bom, pelo menos a maioria tá viva, né? Impressionante, velho. As luzes não piscam, galera. Não sei se vocês perceberam. E vai vir, hein? Tem save aí na frente? Tem? Não, tem não. Meu Deus, a 90. Ah, cara. Que ódio, mano. Não, cara. Ah, não. Tava vindo rage. Vamos de novo, galera. Mano. Vocês tão vendo... Vocês tão lendo o nível, né, galera? Eu vou zerar nesse vídeo, esse desafio? Bom, eu não prometo que eu vou zerar, galera. Mas eu vou tentar. Acredito eu que se fosse eu jogando solo, eu talvez conseguiria zerar, gente. Porque eu não consigo entrar em armário quando eu tenho 12 pessoas, cara. Eu sempre priorizo entrar num safe spot. Porque, mano, não dá, né, galera? É muito zap atrás de zap, entendeu? Olha lá. Mano, alguém... Usa lockpick, cara. É sempre assim, né, galera? Aí, ó. Abriram. Mas, mano, eu quero olhar as armadilhas. Toma, desprevenido. Toma, desprevenido. Mano, e os caras vão abrir com os caras nas armadilhas, né? Tá vindo. Ah, mané. Tá vindo rush, cara. Meu Deus. Mano. Tô vivo. Nossa. O sano morreu. Ai, mano. Muita galera morreu. Mano, esses caras são muito bons. Bora. Beleza. Ó. Nossa, olha a... Mano, olha isso aqui. Mano, olha a armadilha. A armadilha. Tá. Eu acho que vai piscar. Se liga. Beleza. Tá vindo. Beleza. Roubei o armário, mano. Sou besta? Eu falei isso, galera? Mas tem chance do cara sobreviver. Sobreviveu, GG. Não, tinha chance porque era só ficar lá atrás, né? Pra que você vai avançar, amigo? Pois é, mano. Pois é, velho. Aí, ó. Toma, desprevendido. Bora, galera. Pra vocês verem aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. A chave não faz barulho. E já era. Mano, se o Ambush usar hack pra cá, cara, eu vou ficar chateado, velho. Vocês sabem que worst time ever, galera. Os bichos, mano, usam hack na cara dura. Nossa, ainda bem. Não, os bichos usam hack mesmo, galera. Não tem como. 160% de dificuldade, galera. Mano, na moral. O cara que mete essa, mano. O outro de cair nos pedaços, gente. O cara quer que eu jogue sem som. Ele quer que eu coloque um modifier que abafe a música do jogo completamente. Não. Quer salve mesmo, ó lá. Que nem esse carinha aqui, ó. Ele quer salve, mano. Bora. Bom, enquanto a galera tá avançando, eu tô aqui atrás, né, gente? Ó, tá. Meu Deus. Deve tá vindo, mano. E aí, gente? Não tá vindo. Vai vir na próxima sala. Mano, esses caras aqui são os mais corajosos, né, mano? Não sei se é corajoso. Até porque, ó lá. Achei que ia pisar na armadilha. Mano, vai piscar, galera. Meu Deus do céu. Ó. Beleza. Fake. Mano, veio um Screech aqui, cara. Você vê, Screech não tá vindo. Nó, tomou. Eu ri, tá? Bora. Mano, deve tá vindo agora. Ai, sabia. Ambush, velho. Bacon. Fica aqui, Bacon. Que ódio. Quando nasceu o Screech, galera, é porque não vai vir bicho, sabe? Então eu já quis avançar. Ah, e o Screech também tá rápido, galera. Pra quem se pergunte, mano. Vamos tomar salve do Screech também. Cara, que ódio, mano. Screech rápido é um capeta. Beleza, galera. Mano, 160% de dificuldade, gente. Acabou. Bora. Bora, galera. Esses caras morrendo é muito bom, velho. Caraca, velho. Esses caras é muito engraçado morrendo, mano. Bora. Peguei a chave. Esse cara é só voltar pra trás. Beleza. Mano, eu não piso não, cara. Não sou maluco de pisar, não. Bora. Acredito eu que se eu abrir aqui, vai piscar. Ó. Nasceu um Ice ainda. Nasceu um Ice, galera. Olha. É o terror. Meu Deus. Tá vindo o Rush, mano. Eu abri na porta aqui. Nossa, mané. Mano, alguém morreu aqui, eu acho. Leozinho, coitado. Todo mundo salve, mané. Bom, galera. Eu quis avançar rápido pra galera que tá lá atrás ficar lá atrás, entendeu? Mas eu acho que não deu tempo, né? Mas só bora, galera. Eu não tô tão preocupado. Tô preocupado com Ice e com Screech, galera. Porque a armadilha não me mata. A armadilha em si, ela não é fatal. Mas é isso. Não, não vou usar lockpick, não. Eu vou lutear. Achei a chave. Beleza. Ah, mas já tô até vendo que no SIC eu vou ter que parar pra olhar. Que ódio, mané. Beleza. Tá, tô vivo. Bora. Vou abrir essa porta aqui e ficar ali atrás, né? GG. Porque com certeza tá vindo, né? A gente não é maluco de... De... De, né? Meu Deus. Nossa, Bacon. Que isso, Bacon. Ah, cara. Que isso, mano? Vai você primeiro. Ó, ele conseguiu, galera. Caraca, mano. O Bacon... Mano, o Bacon é o... Sei lá, o James Bond, né? Que isso, Bacon. Me ensina. Nossa, ele abriu a porta, galera. Eu nem sei se tá vindo. Tá, não tá vindo. Nossa, ele abriu. Ai, eu olhei pro Ice. Beleza, tô vivo. Nossa, tomei. Tô bem, não. Mano, o Rusher usou hack, galera. Ele foi pelo quarto, mano. Que hacker, mané? Bora, Bacon. De novo essa sala de loot, galera. Tô pensando em usar lockpick, mano. Ou cortar do vídeo, né? Porque, meu Deus. Bora, achei a chave e porta 24, mano. Meu Deus. Tá, não tem armadilha aqui. Possivelmente estamos protegidos. Bora, estávamos protegidos. Não veio nenhum bicho. Mano, agora eu acho que tá vindo, hein? Ah, mané. Não, que isso, jogo. Não vou voltar pra trás, não, mano. Cheio de armadilha, velho. Bora. Tá, tô vivo. Viu? Tava vindo mesmo. GG. Eu vou até usar o armário, galera. Porque, mano, tá ligado como é as entidades aqui na minha sala, mano. Ah, cara. Eu quero lutear a gaveta. Bora, galera. O Bacon abriu ali. Óbvio, né? Óbvio, né? Nossa senhora. Deu muito ruim. Mano. Aí sobrevive? Meu Deus. Meu Deus. Tá, ele tá vivo. A carinha dele. Olha lá, olha lá. Mano, não acredito eu que sem usar safe spot ali, sobrevive, galera. Preciso ficar ali na gaveta ali. Não, achei que acabou ainda. Nossa, galera. Como não morri? Tá, acabou, galera. Acabou. Mano, é engraçado demais esse jogo, gente. Bora, galera, ó. Mano, tá vindo só sala de safe spot, galera. Impressionante que quanto maior a dificuldade, maior o safe spot, mano. Bora, galera. Olha lá. Mano, deve estar vindo, né? Eu vou voltar também. Não sou besta? Galera, uma dica. Eu não sei se seria uma dica, né? Mas quando eu estiver jogando esses desafios difíceis, galera, tenta ficar um pouco atrás no safe spot. Se tiver uma sala, sei lá, três salas atrás com safe spot, fica nelas. Porque mesmo que tenha chance de você ser voidado, eu acho que a chance de você ser voidado é baixa, mano. Porque a gente avançar aqui demora muito e vai vir bicho. Então, pois é. Acho que tá vindo agora, ó. Tá vindo mesmo. Mas tô vivo. Cara, eu fiquei no meio do mapa, galera. Porque se fosse um bucho, eu correria pro armário aqui. Olha aí, só safe spot, galera. Olha lá, safe aqui. Safe aqui também. Não, isso aqui tá... Não, isso aqui dá pra zerar com 12 pessoas se as 12 pessoas tiverem nossa mentalidade, né? Porque, mano, meu amigo... Não é possível que é só safe spot atrás de safe, gente. Tá maluco, mano. Acho que o que deixa mais difícil mesmo é a chave, galera. Porque demora muito. Não é que deixa difícil, é que deixa demorado. Nossa, tem uma armadilha ali. Bora, galera. Ó, 34. Com certeza está vindo. Tava, não tava vindo, galera. Oxi. Ah, é sick. Ah, por isso que eu não tava vindo. Por isso que eu estranhei, galera. Bacon, eu queria testar alguma coisa. Eu queria testar isso aqui, gente. Eu queria usar o armário pra bugar a armadilha, pra ver se funciona, galera. Mas eu acho que... Vamos jogar corretamente, né? Primeiro sick, galera. Demorou muito pro primeiro sick. Tomei até minha vitamina, porque a gente vai ter que prestar atenção nas portas agora, galera. Bora. Tá, meio. Não sei se o sick tá rápido, galera. Então vamos avançando, né? Se tiver rápido, deu ruim. Ainda bem que eu não tenho armadilhas aqui, né? Tá, é meio de novo. Beleza. Ah, então foi fácil, fácil, galera. Nossa, mano. Compensou, hein? Foi fácil, fácil. Bora, bacon. Que isso, galera. Fácil demais. Não tem como. Abri aqui. O bacon... Ah, mané. Halt dificultado, galera. Lembrei aqui também. Mano, as armadilhas, gente. Deu ruim. Tomou. Tomou ainda o pilantra. Deu ruim, galera. Mano, as armadilhas no chão. Meu Deus. Mano, como que eu vou zerar isso aqui, galera? Beleza. Tô passando, né? Tô passando. Mano, coitado do bacon. Eu tô sozinho, gente. Eu tô sozinho. Bom, se eu me dedicar, eu consigo passar. Olha lá, tô quase chegando na porta final, galera. É só não bobear. Ó, achei outra vitamina. Passei. Isso, galera. É isso. Vai piscar. Vai vir entidade. Mas estamos protegidos. Se não tiver armadilha aqui, né? Beleza. Mano, eu vou avançar. De novo outra sala de alavanca, galera. Tá maluco. O jogo gosta, mano. Vou voltar, né? Mano, não veio nada. Ai, ai. É, galera. Agora que eu notei, tenho três lockpicks. E veio speech. Nossa, ele tremeu a tela. Mano. Beleza. Bora, 49. Chegamos no figure, galera. É, figure. Estávamos com saudades. Bom, eu estava, né, galera? Ah, não sei se ele tá rápido. Eu acho que não. Mano, se ele não estiver rápido. Mano. Por favor, não esteja rápido. Porque agacha não tá errado demais, galera. Mano. Não tá rápido. Perfeito. Meu Deus. Mano. Mano, ele bugou. Ha, tinha que ser, né? Meu Deus. Mas não, vim. Mano, eu até desagachei, galera. Ah, até fiquei em pé, gente. Nossa, ele entrou lá em cima. Caramba. Bora, galera. O figure tá bugadaço. Ele tá bugado, galera. Ah, não sei se tem livro aqui. Beleza. Bora. Mano, tem uma armadilha aqui. Meu Deus. Morri. Morri. Ai, meu Deus do céu. Eu tô vivo. Caramba. Ah. Tá, eu tô vivo. É zero, galera. Zero. Bora, galera. Zero. Um, três, oito, meus amigos. E falta o círculo. Que provavelmente não vai ter todos os livros aqui em cima, né? Porque eu... Mano, não é possível que eu deixe passar, né? Ah, eu deixei passar, galera. Eu não sei onde é que tá o outro. Foi. Mano, jurava que ia tomar. Ai, meu Deus. Que susto. Jurava que ia tomar, né? Eu arrisquei mesmo, galera. Porque, mano, a gente agachado é muito lerdo, velho. Oi, crucifixo. Que saudades. Eu não posso comprar mais nada. Caramba. Eu não posso comprar mais nada. E ódio. Bora, galera. 54. Mano. Tá. Não tem armário aqui na frente. Mas não tá vindo. Então tá beleza. Bora, galera. Maior medo. Pisar nas armadilhas, né, galera? 55. Possivelmente tá vindo. Então eu vou, né? Olha lá. É um boost, galera. É um boost. Ai, jogo. Nossa, ele tá demorando. Meu Deus. Mano, é 90, cara. Mano, que demora. Olha. Ele tá fazendo uns barulhos muito lerdo, galera. Pra voltar. Nossa, manê. Lerdeza, hein? Bora, galera. Acho que acabou. Pois é. É isso. É, galera. Eu tô falando. Quando é eu solo, sem depender da galera. Não, eu tô falando que a culpa é da galera que morreu, né? Que eu fico morrendo. É que, tipo, eu posso jogar dos dois modos. Que é jogando pra safe spot e jogando solo. Que, sei lá, eu posso usar qualquer armário que eu não vou atrapalhar ninguém. Só que, tipo, quando eu jogo via safe spot, né? Deixando os armários pros outros, eu morro mais. Sei lá, né? Não sei. É mais arriscado, assim. Como é que eu morro mais, né? Bora. Aí eu acho desafios complicados por causa disso, galera. Porque a galera morre mesmo eu jogando safe spot. Então, tá ligado, né? Bora. Meu Deus. 60. Agora tem que achar a alavanca e a chave ao mesmo tempo. Acho que eu vou usar lockpick, viu, mano? Bora. Tá, não preciso usar a lanterna aqui mesmo. Só vou cortar e é isso. Acho que era pra rir. Quem se assustou aí, mano? Digita aí, galera. Achei a chave. Mano, a chave... Tá bom. Tá, olha pra ver se não tem script, porque o A90 isola todo o som. Mano, achei a chave junto com a alavanca, galera. Qual a chance? Ô, script. Aqui eu sou mais rápido que você, script. Relaxa. Bora. Bora, galera. Ó, 63. Provavelmente tá vindo. Então, né? Nossa. Ah, de novo um boost, cara. Era pra rir, né, um boost? Eu vi a chave ali, galera. A chave ali. Bora. O que eu vou fazer, galera? Ficar com o crucifixo na mão, porque se vier o A90, eu não vou clicar no E. Bora. Possivelmente eu vou tomar o dano. Não, não vou tomar o dano quando eu clicar no E. Então, eu vou ter que usar o crucifixo pra não morrer pro... Pro um boost. Bora. Porque como tem raid rápido, eu não posso simplesmente só entrar no armário e ficar aí, né, galera? Como vocês sabem. E acabou. Não, acabou não. É o último... Ó lá, ó lá. Olha a pilantragem. Olha a mandação de zap desse ambush, galera. Bora. É isso, galera. Demora muito por conta do modifier da chave, gente. Tem que ficar vendo o mapa inteiro, ficar prestando atenção pra ver se não vai vir armadilha. Bora. Por que que não abriu o jogo? Era pra rir. Eu tô prestando no mobile, mano. Tá vindo um rush. Beleza. Ó. Pilantra, mané. Mano, até que esse modifier do... Nas luzes não piscar ajuda bastante, mané. Porque não fica escuro e o screech... O screech rápido é bem fácil de conter, mano. Aí, galera. É isso. Eu acho isso bom pra quem sabe qual é o timing que vai vir uns bichos, galera. Agora, já você que não sabe que hora que o bicho vem... Continue usando as luzes piscando mesmo, então. E a gente chegou, galera. Hã. Na enfermaria. É isso, meus amigos. Meu Deus. Deve tá vindo, tá? Se veio a 90, tá vindo. É a regra. Olha lá. Agora tá vindo. Ambush ainda, cara. Entrei. Beleza. Bora, galera. Mano, só tá vindo um ambush, cara. Um ambush mesmo. Quer me mandar a salve toda hora, galera. Entrei. Mano, se vier um ambush mais uma vez, eu vou cortar, galera. Porque tá maluco. Ele veio muita hora. Acabou? Acabou, galera. Beleza. Tamo chegando no sick, meus amigos. Só bora. Bora, galera. Chegamos no segundo sick com um total de três vitaminas... E um crucifixo não gasto ainda, meus amigos. Tá maluco? Mano, esse aqui eu acho que eu passo sem passar, sem tomar vitamina, né? Olha lá. Beleza. Ó. Eu tomei. Ah, eu tomei, né, galera? Eu falei que eu passo sem tomar vitamina, mas tomei. Pera. Nossa, mano. Eu confundi, galera. Minha mente me confundiu. Ainda bem que não tem armadilha aqui, galera. Cara, nem precisava tomar todas as vitaminas que eu tenho, né? Eu só tomei porque eu sou um lunático em tomar vitamina aqui no sick, galera. Sério. Eu passava sem tomar vitamina e sem, ó... E sem me preocupar, galera. Mas eu fui, sei lá, exaltado demais. A minha mania cantou mais alto. E é isso. Acabei tomando quase tudo do jogo, né? Tá. Provavelmente vai vir, mas estamos protegidos. Perfeito. Ó lá. Hã. O jogo, ele acha que eu sou bobo. O jogo acha que eu sou bobo, ó lá. Bora, galera. Beleza. 83, 87. Mano, se estiver vindo é sacanagem, cara. Porque não tem esconderijo. E o New Hero to Hide faz isso, tá? Tá. Aqui tem esconderijo, mas só pra uma pessoa. Mas beleza. Não tá vindo, não. Bora. É isso, galera. Green housing, meus amigos. Quando eu falo que eu consigo solo, eu consigo. Eu tirei um modifier, galera. Que eu acho que é o modifier que deixa a pessoa lerda quando ela tá com pouca vida. Por que que eu tirei, galera? Porque pra 12 pessoas, as 12 irem pro safe spot, é muito difícil correr até o safe spot. Mas se eu tivesse jogando solo, eu deixaria aquele modifier pra mim, galera. Mas me fala aí, então, se eu devo deixar ele na próxima, mesmo com 12 pessoas. Porque sabe como é, né, galera? Vamos ver se... Não, não vou comemorar ainda, porque... Vai que eu morro aqui, né, galera? Hã. É aí que tá, né? Ó lá. Meu Deus. Cadê os safe spots? Ó lá. Meu Deus. Mano, não vou abrir ainda, galera. Tá vindo. Era melhor não ter aberto ainda mesmo. GG. Valeu a pena não ter aberto. Tá. Tem um armário ali na frente, então eu posso ir. Sem medo. Bora. Mano, eu vou voltar. Ai, Screecher! E tá vindo mais um rush, galera. Beleza. Mano, o rush, ele demora pra spawnar, galera. Mas, é isso, né? 94. Bora. Zero safe spot. Ah, não. Tem um armário ali atrás, mas eu acho que eu não vou voltar pra trás, não. Ah, aqui tem. Beleza. Ah, mané. Tem uma armadilha naquele armário. Não sei se vocês iram, mas... Bora. Tô avançando sem medo. Tá vindo mais um rush, galera. Tudo na base da calma. Ó. Beleza. GG. Vou até usar o isqueiro aqui, porque, né? Tá ligado. Bora, galera. Nossa. Tá. Zero esconderijos. Vou ter que usar o crucifixo, se não tiver um aqui na frente. Tá. Tem safe spot. Perfeito. E Screech fake que apareceu pra mim, mas... Nossa, tem uma armadilha aqui do lado. Meu Deus. Screech ainda. É, galera. Não tava vindo. Passamos. Oi, Screech. Passamos, galera. Porta 100. Tô sem lockpick. Vou ter que subir, dar pra cima pra achar lockpick. Mas passamos? Passamos, galera. Vamos ver se ele tem uma armadilha aqui. Tá. Não tem armadilha. Perfeito. Então, se o figure bugar, a gente tá feliz demais da conta. Até porque temos um crucifixo também, né, galera? Então, meu amigo. Só o salve. Só o filé salve. Meu Deus. Ah, ele bugou, galera. É isso. Ele só buga quando eu chamo 12 pessoas, mano. Impressionante. Sempre é assim, galera. Tá, ele vai entrar aqui dentro. Como o roteiro dele fala. Olha lá. Ele vai pra lá. Depois vai voltar. Mano. Beleza. Passei, galera. É isso, galera. Ele sempre buga com esse roteiro aí. Todos os meus vídeos, ele sempre faz isso, galera. Então, a gente só aceita, galera. Pega todas as caixas que tem aqui, ó. Você é louco, doido. Peguei todas as caixas do game. E ele desbugou, finalmente. Meu Deus. Aí que é salve. Aí você quer salve. Aí que é salve mesmo. Ah, não, velho. Vai se ferrar. Nossa, ele queria muito um salve meu, né? Aí ele que salve mesmo. Mano, que cara lixo, velho. Mano, que cara incompetente, cara. Vai se ferrar, velho. Ah, não, galera. Esse cara, mano. Ô, na moral. Quando eu falo que o Figuri é a minha entidade favorita, eu não tô zoando, galera. É umas coisas que, mano, quando você fala, você não acredita, galera. Tem até uma armadilha aqui em cima. Eu vou fazer o puzzle e GG. Olha isso aqui. Gente, me explica. Me explica o que é isso. Acho que era pra rir. Mano, eu vou com certeza spawnar numa armadilha, galera. Olha lá. Não spawnei. Ufa. Bora, galera. Finalizar o puzzle. GG, meus amigos. Tá, o primeiro tá feito. Nice. Agora o segundo, galera. Aí, ó. 4, 7, 5, 2 e 6. Beleza. O segundo também tá pronto. Agora o último que eu mais gosto, que tem que ligar tudo aqui, né? Que eu faço. 4, 9, 1, 10 e só. GG. De primeira. Se eu morrer pra Snare, que tá aqui, spawnado, eu vou mandar salve, galera. Ó, tem uma ali, ó. Já sei que tem uma ali. Nossa, ainda bem que eu não morri. GG. Zeramos, galera. The True Hotel Hero. Hotel Hero não, mano. Hotel Hero. Olha as ideias. Bora. Não vou brincar com o Figuri. Eu podia muito bem brincar. Olha lá. Olha o Brinks aí. Olha o Brinks aí de salve. Eu vou brincar aqui, galera. Relaxa aí, ó. Ó. O Figuri precisou da armadilha. Mas zeramos, galera. Se eu tivesse jogando na minha outra conta, eu teria conseguido o Hotel Hero, galera. Mas eu gosto de jogar na minha conta aqui, né? Então, tá ligado, né? Mas, enfim, galera. Espero que gostasse desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu like. E aí, se inscreva pra mais vídeos. Espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Rigi. E falou. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho